Ganhei um passarinho Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para o meu sono despertar Mas como é triste Ganhei um passarinho Foi meu amor que me deu Vivia sempre sozinho Perdi três ele morreu Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para o meu sono despertar Mas sono é triste Mas como é triste O meu viver Ver o dia amanhecer Sei ouvir ao seu cantar Ainda tenho a esperança De gostar do teu carinho Também tenho a lembrança Do meu pobre passarinho Nunca mais ele cantou Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para o meu sono despertar Para o meu sono despertar Mas como é triste Mas como é triste O meu viver Ver o dia amanhecer Sem ouvir ao seu cantar Sem ouvir ao seu cantar Viva!